Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozão aqui, a Mauri, canal Melagrece, mostrando aqui um pouco a cidade de Vizeza, como que amanheceu hoje, rapaziada. Amanheceu coberta por névoa. Olha isso, vou chegar lá em cima, na estrada rural, vou mostrar pra vocês. Olha isso, a sua ação aqui, a juveira. Olha só. Aqui faz uma composta. Já não quero nada, ele soltário, ele soltário. Está aqui para quem não conhece, a gente vai chegar na placinha Santa Cônia, aqui é a sede do D.B.S. de Beleza, a Guarda Municipal. Vou vir agora, trazer a Raquel para pegar a condução que ela vai trabalhar. E a situação é essa. Como é que eu vim? Estrada com menos disponibilidade ainda de mel. É isso aí, vai ter um vídeo de um rato do E.B.S. Estou falando, elas estão voltas logo para vocês. A ideia é só pegar a estrada rural e mostrar para vocês os viseiros lá de cima, para vocês verem como ficou a parte. E aí Se eu chegar aqui mais de cima, eu vou mostrar para vocês, rapaziada. Acho que dá para ver. Tem que pegar um ponto mais alto aqui, na subida. Não ver como ficou legal a imagem. Tá na cidade e lá na frente, no chique também tá. Desse jeito E aqui já vai dar Pra ver Olha lá, agora como que tá Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Deixa eu dar pra vocês verem Como ficou a cidade Coberta pela neva É isso aí Vamos continuar Vamos ver como é que tá aqui Na estrada Aí aqui ó Dentro do sítio também tá a mesma coisa Yes, it's got best E aí Mandando um abraço aqui pra o Betinho do Melhor do Nordeste Pra o Arlindo Sempre comenta aqui no nosso vídeo Betinho do Melhor do Nordeste Arlindo O resto do Mancurso Doutora Fátima E aqui a gente vai pegar Aqui mais uma vez E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Tchau.